E aí pessoal boa noite calosão do verão tá se aproximando né e vamos fazer o que para dar uma refrescada vamos fazer um sorvete caseiro né sorvete caseiro sabor abacaxi ó bem é esse sorvete vai ser feito com gelatina né gelatina creme de leite e leite condensado aqui 200 250 ml de água fria e 250 de água quente certo então vamos começar aqui colocando a água quente para colocar gelatina é o processo é o normal da gelatina né o pessoal geralmente que a gente faz na embalagem tem explicadinho aí é só um pacotinho mesmo como se fosse fazer uma gelatina agora colocar água de beira 250 ml também bate de novo né e agora vamos colocar aqui o verde condensado uma caixinha verde condensado pessoal beleza aqui ele tem de leite 200 gramas beleza eu vejo sabor abacaxi deve ser bem refrescante tá muito calor aqui ó já batemos aqui né uns dois minutinhos né é mais ou menos aí para misturar bem né vamos colocar nesse botinho aqui um botinho de sorvete mesmo né que é ó e aí é isso aí pessoal pode dois minutos mas não acabou não isso aqui vai para geladeira umas quatro horas mais ou menos né um congelador né um pouquinho a aerado né sim sim ficar geladinho geladinho não formar um é isso aí vai bater na batedeira aí vai ser a segunda etapa essa primeira etapa tá então quatro horas né quatro horas já voltamos beleza então bora para o freezer ou para gelar é congelador né é só uma falha técnica minha aqui né o que acontece enquanto o a primeira etapa do sorvete está na geladeira a dar vai fazer uma calda e essa calda é o seguinte usamos aí aproximadamente um abacaxi tá é um abacaxi que for medindo aqui aproximadamente deu três xícaras de três xícaras de abacaxi picadinho cubos tá aproximadamente 600 gramas e para fazer essa calda vamos usar e usamos estamos usando ali aproximadamente 150 gramas de açúcar tá eu achei que estava gravando mas não tava foi culpa minha aqui tá e vai deixar mais ou menos 15 minutos né só para gente pegar mesmo o sabor que eu adoro do abacaxi e vamos misturar a nossa vez depois certo é não não precisa botar água porque o próprio abacaxi já solta bastante sul tá aí é isso aí 15 minutinhos tá e já voltamos aí pessoal já passou o tempo 15 minutos né aí ó saiu bastante suco né deixei secou bastante certo sabe aquele ácido né do é assim o do abacaxi eu vou botar no prato aqui ó deixarei reservado aqui para esfriar onde a gente for fazer o bater o sorvete lá né sim e jogar no meio tá bem saboroso mesmo aí ó tá bonito hein tá bom então é isso aí pessoal agora é só aguardar aí o nosso primeira etapa do sorvete ficar pronto para a gente dar continuidade e enfim experimentar né então até daqui a pouco se passaram aí as quatro horas né e como é que tá aí o nosso nossa primeira etapa do sorvete vocês viram aí como é como foi feito né ó ó ó ó aí sim agora agora vamos para segunda etapa vou usar ele aqui na na batedeira na batedeira né isso e aí pessoal batendo a batedeira nossa batedeira é a mais simples tá não é aquela planetária mas em sim dá para tranquilo para bater aqui a gente vai usar o musificante né Ah é para colocar no sorvete tem que colocar no sorvete botar o sorvete a primeira mistura que fizemos é botar aqui eu acho que é uma colher né de musificante mais ou menos né uma colher é isso aí nessa consistência que fica meio tá ó uma colher de musificante e agora é só bater bater a velocidade máxima ele é bom é máximo por mais ou menos 10 minutos 10 minutos 10 minutos ficou né botei ali para não voltando aumentou o volume né isso então parece que vamos ter mais de um um pote de sorvete hein é a ideia é assim ó o volume realmente aumentou e a gente vai colocar aqui ó os abacaxis potinho potinho de sorvete mesmo que a gente compra o potinho que a gente tá utilizando é que você não vai comprar mais que a gente vai fazer em casa agora ó vamos colocar aqui ó vamos ver quanto que vai dá vai dar assim Vai dá vai dar um botar assim em botar outro o resto aqui não deu um pouquinho ne tá bom eu acho se a gente tivesse uma batedeira mais uma planetária né aquela que ela bate com força ela potaciona tudo rende muito mais é a nossa aqui é mais simples mas vou deixar esse aqui mais bonitinho né certo isso aqui vai ser o reserva que lá é o titular que eu vou botar até um pouquinho aqui ó é deixa bem cheio esse aqui vai ser para a gente passar aqui aqui agora eu vou botar um pouquinho aqui ó 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 vamos botar em pedaços olha só vai ficar bom e meu deus do céu eu não continuo dele aqui dentro olha só incorporando mais ainda tá boa né e aqui também não vai pede lá ó aí ó deixa eu acho que você não sei que ele não vai parar aqui agora não que eu jogo é vai cair tá vendo ó vou deixar ele dar uma mais uma cidinha né pegar consistência pode por cima tá e é isso aí então e vamos fazer esse processo aí depois eu vou tá congelar e experimentar Beleza embora aqui ó e ele dá só o botão pouquinho congelador só porque eu quero misturar esse aqui aquela hora eu joguei mas ele foi para o fundo mas também eu não queria bater para ficar em um pedaço né eu queria mesmo sentir os cubinhos aqui eu gosto de botar por cima eu quero botar aqui em cima assim ó vamos ver se vai tá com a mão aqui os pedacinhos que ele não é bem devagar ele não descer vamos ver se ele vai descer eu acho que não vou botar um pedaço muito pesado misturado com o outro que fica pesado assim que era o que eu queria ver se eu fosse esse é o projeto ficou bem legal aí agora tá aí ó muito bom então até amanhã né a mãe que é a volta para experimentar né agora até amanhã então vamos deixar aí vai ficar noite aqui né amanhã vai ficar bastante tempo tranquilo então já voltamos aí com ele já na taça beleza E aí pessoal acabamos de almoçar né já passou aí mais de 12 horas praticamente né e meia-noite é de meia-noite a meia-dia e agora é a hora da prova né ó o sorvete com a fruta bonito com abacaxi ó pedaço caraca que bonito tem um botão aqui ó já temos aqui ó tá com tá com a matrimosidade muito muito boa galera ó agora vai servir ali ó ó ó profissional e sorvete caramba eu vou botar mais uma aqui só para ó ó ó ó o bolão e aí agora a parte triste é que é experimentar né para mostrar vocês aqui ó como é que ficou bonito ó consistência pô muito muito igual de sorvete mesmo é um sorvete de verdade né vocês viram aí muito fácil de fazer tá não tem muito mistério então já merece aquele gostei né agora vai experimentar e se tivesse uma caldinha também é mas já tá bom pô tá bom assim vale a experiência é esse calor que tá aqui aqui ó gente ficou bem ficou bem cremoso né é sobre parece um sorvete é que você compra mesmo no mercado entendeu que fica melhor porque você que fez né é que é mais gostoso aí e se for pensar botar pão do lápis não gasta tanto pela quantidade que dá né fica mais acho que fica mais morado do que você você comprar é sim aí ó vale a pena fazer ó tá muito 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 legal galera ficou bonito ficou tá gostoso e refrescante né esse calor vale a pena fazer isso é isso aí então espero que vocês tenham gostado do vídeo tem acompanhado aí bem fácil de fazer é que é uma agora vou lá também que eu tô aqui gostei com calor minha taça tá ali até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí